Rapaz, hoje graças a Deus, Deus me abençoou, muito obrigado senhor, muito obrigado mesmo, tava precisando, tava precisando disso, cara, olha isso, você tá doido cara, olha aí, olha isso cara, que fierada linda, a fieira do meu amigo Wesley, aí Wesley, inaugurei ela hoje, top rapaz, forte abraço, até! Hei? Hei? Isso é um bichinho Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Ei, Brancona. Ei, Brancona. Olha que lapona, rapaz. Olha que coisa linda, rapaz. Olha, olha. Olha que lapa, rapaz. Olha que coisa linda. Coisa linda, rapaz. Olha, estava escapando. Bem na hora. Segurou por nada mesmo. Vamos lá, sem desligar a câmera. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Então, vamos lá. Mais uma, rapaz. Mais uma. Olha. Olha. Mais uma brancona, rapaz. Vamos ver se está gravando. Vamos ver se está gravando. Tá. Rapaz, ela só foi buscar no fundo, hein? Ela só foi buscar no fundo. Uma brancona também. Olha o tamanho dessas tilápias, rapaz. Tudo criada. Obrigado, senhor. Obrigado, pai. Obrigado, senhor. Ah, coisa boa, cara. Olha o tamanho. Olha o tamanho dessa lapo aí. Olha aí. Olha aí. Coisa mais linda do fundo, aí. Aí. Olha 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 aí. . 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 Não pego mais um peixe, cara Obrigado, senhor Matei quatro Muito obrigado, senhor Mas tem peixe hoje Nossa, galera do céu É muito peixe Bastante peixe Tô vendo bastante peixe hoje Olha o tamanho daquela ali, cara Essa é a digaça Não consigo acertar, rapaz Ela tá muito no fundo E como ela é grandona Essa galera tem muito peixe hoje Tô vendo bastante peixe Hoje eu tô com uma dor de cabeça Que medo, Deus do céu E... Eu acho que umas quatro Quatro, cinco, quatro Eu acho que foi Quatro Tem muito peixe na beirada Dos negócios Ó, lá tem Vê se eu consigo atirar lá Lá no meio do rio Vê se eu consigo ver ela de novo Longe Ah, sumiu Tem um brilho, galera Hoje não dá pra ver muito E o sol E o sol também não tá abrindo Mas mesmo assim Tá bom ainda Pra matar peixe Porque O que tá passando de peixe É loucura Muito peixe A gente só vê um brilhinho Só lá no meio E não vê mais nada Se elas passassem mais perto Tá bem Mais pra meio do rio ainda E um tiro assim É muito longe É... O peixe escapa, né? As asbranconas mesmo Que é o macho Ele tá tudo fazendo Tá tudo fazendo ninho Embaixo aí, ó A gente anda por baixo Aí é loucura Ó, lá tem uma branca Vamos ver Mas ele tá meia água Olha que baita Vamos ver se eu consigo acertar Sem desligar a câmera Ai, acho que eu acertei Vamos ver Correu a linha? Não Ai Foi por pouco, hein? Foi por pouco essa Foi por pouco Uma brancona Que ela clareou E eu meti o aço daqui É longe Nossa senhora Que peixada Passando Peixada, peixada Você tá doido Lá tá ela de novo Mas ela tá muito longe E fundo A gente só vê o brancão Porque ela é muito branca Ó, tá lá Ah, passou Passa pra lá Tu não consegue enxergar mais nada Só contar na sombra Aqui embaixo Tem uma grande Minha, nossa Uma baita Aqui que é loucura Acho que ela era uma tanhota Pelo jeito dela nadando Acho que era uma tanhota Cabeça de boi Galera, ó Eu tô com cabeça de boi Se tiver peixe é fatal Graças a Deus Esse cabeça de boi Eu gosto demais Porque a gente se acostuma Com estilingue Acabou-se Tu quer tentar pescar com outro Aí tu tem que tentar Se adaptar com ele Mas esse aqui É loucura Eu gosto muito dele Forte abraço Até daqui a pouco Até daqui a pouco É, deu uma parada Rapaz Deu uma paradinha Deixa eu dar uma olhadinha Ali por baixo Pra ver Deu uma parada Aqui Ah, ela tá passando Uma resina por baixo Mais Passando Meia água Meia água Galera, e esse peixe Tá mais Pra lá do rio Olha só Vou tentar acertar lá Mas tá longe demais Esse peixe Esse peixe Tá muito longe Vamos lá Ó Eu tô vendo Ai, cara Nossa Foi muito perto Muito perto Mas é doido Se tivesse do outro lado Tinha pegado Lá Porque lá Tá bem pertinho Galera Eu nem passei a ilha hoje Só fiquei pescando Com o lado de cá Nem passei Lá de outro Atirando Ela levantou E eu atiro Olha, tá passando Um cardumão Vai ligeiro Ligeiro Tá passando Um cardum Jogar bem no meio Do cardum Agora acertei Acertei Acho que acertei Acertei Acho que hein Galera Agora acertei Uma Olha lá Olha Pulando Vamos ver se tá ligado Isso aí Meu Deus Tá ligado Acertei Uma Acertei Vamos ver Vem cá Vem aqui Pode escapar Deixa ela cansar bem Não vai pra galhada Não vai pra galhada não Show de bola Deixa eu arrumar essa bagunça aqui Aí galerinha Mais uma galera Que tirambaço bonito Deixa eu ver o que eu fiz aqui Meu Deus Aí Meu Deus Tá todo enliado aqui galera Depois eu Mostro pra vocês Mais uma Já volta Essa virou Essa virou Essa virou Apagou No apagador Essa no apagador Essa pegou No apagador Rapaz No apagador Essa estilo Índio Moderna Aí É assim Índio Desse jeito Meu Deus Acho que veio Acho que veio Acho que veio Acho que veio Galera Não sei se é pequena Ou grande Tá vindo pra mim Mais uma Rapaz Mais uma Rapaz No Estilo de novo No apagador De novo Não é a mesma Não rapaz Não é a mesma Não Calma Olha ali Onde é que pegou Esse tiro De novo Estilo hino Moderna Olha aí Atravessou Obaguala Calma Agora o peixe Tá passando No meio Do rio Agora começou A dar uma Soprando um vento Já complicou A pescaria Era bom Quando tava Sem vento É isso aí Na hora que voltar Aí Nós mostra De novo É agora Nada Tá passando Tudo Opa Ali tá vindo As duas As duas Vamos ver Não vou mexer Muito Porque elas Vê a gente Aqui em cima Tá acredito Vou tirar Na primeira Da frente Nossa O vento Começou a atrapalhar Capivara Lá em cima Não sei se vai dar Pra ver Ó Uma Duas Três Quatro Ainda subindo Pra cima Lá vai as três Lá em cima Lá em cima Lá mais ou menos Aqui assim Lá vai Afundaram Capivara Faz tempo Que eu não vi Elas Por aí Tem uma ali Galera Mas eu tô com medo De atirar E enroscar Minha seta Ali ó Tá brincando Ali no ninho O problema É se a gente atira E fica Perde a seta Já perdi Uma seta Ali E aqui Tem mais chance De ser mais limpo E tá passando Peixe De vez em quando Passa Isso aí Já volta Galera Tá passando Tudo Pro lado De lá Se eu tivesse Pro lado De lá Eu tinha acertado Olha lá Peixada Que tá passando Por lá Babalidade Agora tá passando Um carduno bonito Lá Passou Um azinho Agora pra cima É peixe Tá passando Peixe que me é nossa Hoje Hoje é dia Hoje é dia Sete 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 De setembro Ó Ah não É Ó Eita Dois Rapaziada Esse foi o vídeo de hoje Deu mais Sete ali Forte abraço Do Caeté E até o próximo vídeo Fui Tchau 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 Tchau